Fala aí galera, beleza? Bom, o vídeo de hoje é mais uma da série Pérolas de Academia O vídeo de hoje é o seguinte Eu vou contar uma historinha, que vocês vão entender Sabe aquela rodinha que a gente faz no final do treino Senta uma galera e começa a bater papo? É uma das melhores coisas que tem no final do nosso treino Nós senta lá e começa a conversar, bater papo, joga a conversa fora Beleza, nós estamos lá conversando, aí chega o professor, senta lá com a gente E começa a conversar com a gente Um dos alunos lá começa a falar Pô professor, o que você acha? Eu estou treinando forte, não estou? Eu estou bem, não estou? Estou bem técnico, mano Eu estou achando que eu estou bem técnico Aí o professor responde, não, está sim, está beleza, está treinando bem Beleza, conversa vai, passou aí, conversa vai Ele solta mais uma Ô professor, então, finalizei em faixa marrom ali, em faixa roxa Direto estou pegando ele lá, estou finalizando ele Aí o professor, parabéns, é isso aí, treino é treino, bora treinar Beleza Aí no final das contas ele chega lá para o professor lá O papo vai, ele chega e fala Pô professor, já estou dois anos e meio na faixa, estou treinando direto aí, ó Estou bem técnico, né? Estou treinando direto Aí o professor fala, é, está treinando Bom galera, moral da história Não peça faixa O seu professor vai saber a hora certa de graduar Faça o seu trabalho, treine duro, treine forte Não fica se glamurando Que o professor sabe a hora certa de graduar Ele sabe a hora que você está merecendo a faixa ou não Não adianta você querer pedir a faixa O professor vai te dar a faixa a hora que ele quiser A hora que ele achar, a hora que ele bem entender Esse é o recado Faça a sua parte e treine O que vem é consequência Beleza? Esse foi o recado de hoje galera Um forte abraço, fiquem com Deus Os